Do Evangelho de Jesus Segundo João, capítulo 18, versos 28 a 38 Levaram Jesus do Palácio de Caifás para o Tribunal dos Romanos Era de manhã cedo E eles não entraram no Tribunal dos Romanos Para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa Então Pilatos saiu cá fora para vir ao encontro deles E disse-lhes Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe Se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti Então Pilatos disse-lhes Pegai vós nele e julgai-o com a vossa lei Mas não nos é permitido executar ninguém Porém, foi o que os judeus disseram Pilatos entrou de novo no tribunal e chamou Jesus e perguntou-lhe Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus Tu dizes isso por ti mesmo ou porque outros tu disseram sobre mim? Pilatos respondeu Achas que eu sou judeu? Foi a tua gente e os sumos sacerdotes do teu povo que te entregaram a mim O que andaste a fazer? Respondeu Jesus O meu reino não vem deste mundo Se o meu reino fosse deste mundo Já os meus guardas tinham lutado para que eu não fosse entregue aos judeus Mas O meu reino não vem daqui Disse-lhe Pilatos Então Tu és rei E respondeu-lhe Jesus Tu dizes que sou rei Eu nasci para isto Eu vim ao mundo para isto Para dar testemunho da verdade E todo aquele que é da verdade Ouve a minha voz Pilatos diz-lhe O que é verdade? Disse isto e saiu O meu reino não vem deste mundo O meu reino não vem deste mundo No tribunal dos romanos Mostrando a que mundo se referia O meu reino não vem daqui E Jesus percorre com os olhos O aparato de intimidação e poder Que se montou à sua volta Naquele lugar Se o meu reino fosse deste mundo Diz o mestre Enquanto indica com o queixo Os sinais de agressão E poderio daquele tribunal de romanos Em terra estranha São dois mundos Que se enfrentam Na hora de Jesus Duas lógicas Duas maneiras de ser gente E no meio disto tudo A figura crucial De um rei Prestes a ser Crucificado Sonante No meio da conversa A pergunta mais solene O que andaste a fazer? No fim outra pergunta Que ficou ainda mais famosa O que é verdade? Disse isto E saiu Como se faz uma pergunta destas E se vir às costas Há possibilidade de ouvir resposta Mas a resposta a esta pergunta Já está inscrita Na pergunta anterior O que é verdade? O que andaste a fazer? A verdade é o que tu andaste a fazer? A verdade é o que tu andaste a fazer? O que tu andaste a fazer? É isso? A verdade? O que você andaste a fazer? Sim E aí 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 E aí